Códigos lucrativos, muita gente ainda com dúvida. E eu resolvi aqui te falar mais sobre o Códigos Lucrativos, como realmente o Códigos Lucrativos funciona, tá? E também eu quero te convidar pra ficar comigo até o final do vídeo, que além das informações importantes, eu também quero te dar um alerta. Eu já tô te deixando o site oficial do Códigos Lucrativos na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, primeiro eu quero te dizer, né, como funciona o Códigos Lucrativos. Eu já vou te dar o alerta agora, eu ia dar no final, mas muita gente acaba saindo aqui no início, então deixa eu só te explicar uma coisa. Tome cuidado, sites enganosos, eles andam aí copiando, tá? Pra não dizer outras coisas aqui no vídeo. E aí não é o Códigos Lucrativos esse que eu tô falando pra vocês, que eu vou explicar como funciona, então fica alerta, tá? É somente esse que eu deixei na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas eu vou te explicar. Bom, o Códigos Lucrativos veio aí de um programador que já tinha vontade de lançar um app como esse, um aplicativo, né? Ele já tinha algumas ideias, mas não tinha chegado onde ele queria. E ele conheceu a IA. Não sei, tu já deve ter escutado falar que hoje só se fala nisso, né? Inteligência Artificial. Ele conseguiu unir as duas coisas e criar esse aplicativo e outra coisa. É muito fácil, tá? Qualquer pessoa pode utilizar, tu pode instalar tanto no iPhone, tá? Como o iOS, não tem problema nenhum. E esse cara, então, juntando ali o que ele já tinha de conhecimento, imagina, né? Tinha um vasto conhecimento, mas a Inteligência Artificial criou esse aplicativo. E o que esse aplicativo faz? Ele vai lá nas grandes empresas, tô falando de empresas muito grandes aí, né? E consegue códigos, né? Rastreando, consegue códigos que você ganha dinheiro. Claro que conforme vai apitando os códigos, tu vai posicionando alguns, é bem pouquinho, mas outros vem com muito. E aí, ao longo do dia, conforme tu conseguiu acionar esses códigos que tu vai recebendo, tu vai sim fazer uma bela renda extra. Tem muita gente fazendo, mas recado importante, tem gente dizendo que tu vai ficar rico. Isso é mentira, tá? Tu pode sim e vai fazer uma renda extra, porque é um aplicativo muito simples. Outra dica importante, ao adquirir o Códigos Lucrativos, cuidado com o e-mail que tu vai cadastrar, tá? Coloque o e-mail válido. Cuido pra não errar, porque daí tem uns aqui que colocam no comentário, ah, não tá entrando, não tá entrando. Corrige se tu colocou o e-mail certo. Feito isso, vai te dar um passo a passo muito simples pra te instalar e deixar ali no teu telefone esses códigos aí, conforme o teu dia, mesmo tu trabalhando, ou tu acordando pela manhã, ou é a noite, dê um tempinho, foi no banheiro, vai lá nos códigos e aperta o que estão liberados pra vocês. E é assim, então, que o pessoal tá conseguindo. De novo, tome cuidado, tá? Com alguns sites enganosos, que esses aí não é o Códigos Lucrativos, esse que eu tô falando aqui, tá bom? Até a próxima.